Este é o segundo mais longo da minha vida Eu já calculei suas chances Desculpa Nós fazemos o futuro Voltando a avançar Meus avisos acabaram Me engane uma vez Eu só vou rebobinar O amanhã é a última das minhas preocupações Cuidado Vem me fazer o apetite Vem me pegar Vai duvida Eu gosto de bater em você Meus passados Ele aí Vou dar uma respira Eu gosto de bater